E hoje a gente trouxe aí um convidado especial, ele tem um canal no YouTube, divulga muita coisa aí voltada pra aviação experimental, ultraleve, tem bastante hora voada na máquina, é o nosso saudoso comandante Paulo Cefas, do canal Bora Voar. Bem-vindo! Bem-vindo, comandante! Bem-vindo, comando! Muito obrigado, é uma honra estar aqui no Asas Podcast. É que é isso, né? Da onde vem? Como se contaminou com essa loucura? E é engraçado porque pra mim, assim, parece que foi meio que um contágio mesmo, assim, né? Porque eu não tenho na minha família nenhum aviador, não tenho nem antes nem depois de mim, não tenho ninguém ligado à aviação, nenhum piloto, ninguém mecânico, nada, nada, nada na época. Então eu achava que, como eu era míope, não podia ser piloto, e então aí eu decidi que eu ia fazer engenharia aeronáutica. E aí esse foi o meu sonho, trabalhar muito mais na parte técnica do que efetivamente ser um piloto. Eu, quando eu tava me preparando pra fazer o vestibular, ali no terceiro colegial, né, eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil. Você é de São Paulo. Eu, apesar da minha aparência de sueco, eu sou cearense. Ninguém, né? Pois é. Uma carreira, depois fui estudar administração, me tornei executivo, segui uma carreira executiva. Um ser humano normal. Mais ou menos. Aí eu peguei meu livrinho, onde eu tinha anotado as coisas que eu queria fazer um dia na vida, né? Aí tem aquela coisa assim, dá a volta ao mundo, né? Aquelas coisas. Mas aí tinha lá, ser piloto de avião. Aí eu falei, opa, tá aí. A hora é essa. Deixa eu começar a realizar os itens do livrinho. Então, foi só aí, aos 50 anos, que eu decidi, então, finalmente realizar um sonho de infância. Então, naquele momento foi que caiu a ficha pra mim. Eu falei assim, caralho, pode falar isso aqui? Pode. Puta que pode. Eu falei assim, meu, eu tô realizando um sonho de infância que tava incubado em mim há tanto tempo. E agora é de verdade. Eu coloquei como uma meta pessoal exatamente isso. Sim. Cara, eu fiquei tão feliz de realizar aos 50. Sim. Cara, vou fazer mais gente. Fazer isso também, né? Fazer isso também. É outro sabor. Só que não precisa esperar aos 50. Não. E eu recebo muitas mensagens lá, através do meu canal, de gente falando assim, pô, você me inspirou. Pô, eu tava pensando em fazer, agora eu vou fazer. Pô, eu tinha parado, mas tô retomando. Sabe, assim, muita coisa desse tipo, é meu sonho, um dia eu ainda vou fazer isso aí. Ah, então isso é, isso é tudo. Porque muita gente acha que, não, imagina, isso aí é coisa de jovem. Sim. Você é velho, né? Velho é um estado de espírito. Exatamente. Outra história, né? Muita gente, aliás, fala isso pra mim, assim, não, não acredito que você tem 50 anos. Eu também falo, eu também não. Eu não tenho dinheiro pra comprar um avião, né? Não sou milionário. Então, é, eu vou fazer num lugar, eu quero saber se eu vou poder alugar depois avião pra poder voar, porque também não adianta nada tirar um brevê e depois não voar mais. Sim. Então, eu comecei a ligar pros aeroclubes, né? Inicialmente o aeroclube de São Paulo, depois os outros na região, perguntando, e aí, né? Eu queria fazer o curso, como é que é esse negócio e tal. E depois do curso, eu posso pilotar o avião de vocês? E aí, todo mundo dizia assim, hum, isso a gente não faz mais. Então, eu, nesse momento, eu comecei a achar que, cara, eu acho que melou. Demorou, demorei demais. Tá. Aí, nessa de ir procurando, 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 de repente, eu achei na internet a tal da aviação experimental. Eu vi aquilo tudo, eu falei assim, opa, peraí, isso aqui dá. Esse aviãozinho aqui dá pra comprar. Porque, pra quem não sabe, quem tá assistindo aí e não sabe, né? Vocês já sabem. Um ultraleve experimental, você pode conseguir um, como no preço de um carro. Exato. Sim. Aí, o pessoal fala assim... Um carro de luxo, né? É, toda vez que eu falo assim, um carro, né? Tipo, ah, é uma Ferrari, por exemplo. É o carro. É o carro, né? Então, me matriculei nesse curso, fiz inicialmente no interior de São Paulo, meu curso, tirei o meu CPR lá. E, mas em paralelo, desde o primeiro dia do curso, eu já tava pensando assim, que eu vou comprar o meu avião. Que é o Conquest, que eu voo até hoje, né? E até a compra dele foi bem interessante, porque eu não conhecia os modelos. Eu tava começando a me familiarizar com eles. Então, a primeira condição que eu coloquei foi assim, eu quero uma aeronave que tenha liquidez, porque se eu não gostar desse negócio, eu quero vender. Aí, apareceu uma oportunidade, um avião que disseram, ó, vem ver aqui, que o avião é legal, né? E eu vim ver aqui em Amarás, Campinas. E aí, quando eu cheguei lá, era o Conquest que eu acabei comprando, né? Posteriormente denominado como Miss Behaving. Miss Behaving. E, então, eu vi, ok, vamos fazer um voo pré-compra e tal, né? Fui lá, eu tava junto com o meu instrutor na época. Eu falei, ok, então tá bom, vamos ligar o avião. Quando eu liguei, que eu escutei o som dos seis cilindros do Jabiru, eu pensei assim, é esse aqui, não preciso nem voar. Você já escutou? Parece um Maverick, cara. Eu, quando era criança, era o meu sonho ter um V8, né? Assim, né? Então, quando eu escutei aquele bicho, eu falei, cara, isso aqui é avião, cara. Não é esses negocinhos que tem aí com motor de dentista, não. Nada contra o Hotax, por favor. Só que o som, pra mim, assim, o som realmente do Jabiru seis cilindros é cativante. Mas, enfim, aí experimentei a aeronave, testei, vi que ela tava em boas condições e tal, e acabei comprando. Mas foi uma compra por causa do som do motor. Porque eu não conhecia a aeronave, hein? Depois, eu tive a opinião de outras pessoas e tal, e a minha própria experiência, eu comecei a ver que eu tinha feito realmente uma boa escolha. Tá. Tanto com o Conquest, quanto com o motor Jabiru. O Leicomig é um motor mais, ele é mais brutão, mais bruto, ele não é educado, ele é ruim de marcha lenta, ele é nervoso. Potente, forte, aguenta esse colacho, tanto. Por isso que tá nas acrobacias aí. Você não vai continuar na acrobacia. Quando eu escuto um mecânico falar, assim, que um motor é educado e outro é bruto, eu fico pensando, eu lembro daqueles caras que falam de vinho. Aí eles começam a falar assim, esse vinho é aveludado. Ai, pai, para! Aveludado! Também achei um negócio bacana, né? Teste de campo. É assim mesmo. E aí fiz testes também pra saber se eu não ia ter falha de alimentação, porque os tanques estão no assoalho. Respiro, etc. É, tudo. Bastante, bem detalhado. Foi uma mini homologação, né? Porque segurança é minha. Eu queria fazer isso, né? Então, com essa configuração que eu tenho hoje, eu decolo o quê? Oito horas de voo? Oito horas de voo pra cair, né? É, decolo em 200 metros, cruzo aí a 120 milhas, 105 nós, né? Fazendo um cruzeiro rápido, um cruzeiro econômico a 90 nós, 2.600 RPM com cruzeiro econômico, aí eu faço esses 19 litros. E num cruzeiro rápido a 2.900 RPM, aí por volta de 23 litros por hora. Bom. Então, tô super feliz com o motor. Então, eu somando tudo, eu acho que eu já tô com quase 700 horas. E assim, essa parte educacional de mostrar como é que eu fiz, como é que é, o que deu errado, o que deu certo. Vem coisa boa por aí, me aguarde. Opa! Não vou falar agora, quem sabe, numa próxima oportunidade. Estamos na expectativa. Sem pano preto. Sem pano preto. Não, é que tem uns voos que eu já tinha planejado há bastante tempo. Ah, a pandemia atrapalhou bastante, né? Então, esse ano eu falei, bom, agora vai sair. Aí foi São Pedro que não queria deixar de jeito nenhum, né? Então, agora, finalmente, tá começando a melhorar. Então, agora eu vou realizar esses voos aí. Eu não vou falar ainda. Queremos saber. Vai ser muito legal. Boa. Se não falar hoje, vai ter que voltar aqui pra falar outro dia. Aliás, muita coisa boa nesse segundo semestre. Eu, inicialmente, né? Comecei, então, a voar com o meu Conquest. Fui fazendo essas modificações. Fui aumentando a autonomia. Fui fazendo voos cada vez mais, enfim, distantes e tal. E aí, eu queria melhorar também a minha pilotagem. Então, resolvi fazer um curso de Upset Recovery. E aí, depois, eu gostei da coisa. Então, em vez de fazer só Upset, vamos aumentar e já faz logo de acrobacia. Mais completo. Então, fiz um curso de acrobacia. Depois, eu... Aí, eu decidi que eu ia fazer, a cada ano, um voo de reciclagem pra manter o pé e mão. Porque eu quero participar de competição de acrobacia. Sim. Eu fiz isso pra minha segurança. Também para o meu prazer. Digamos assim, que eu gosto pra cacete desse negócio. O comandante aí, ó. É. Aproveitando sua saída. Contou pra nós que ele fez o curso de Upset, né? E depois, resolveu fazer um de acrobacia um pouco mais aprofundado. E ele colocou como meta fazer um voo por ano de acrobacia. Esse ano ainda, ele não voou. Tá convidado. Pronto. Vamos voar together. Falei que eu ia ajeitar alguma coisa. Vamos voar. Vamos voar. E é sempre bom a gente tá, né? Praticando. Mantendo a segurança, né? Aumentando os skills. Pensei, meu Deus do céu. Para de fazer coordenação de primeiro tipo. Que Dutch Roll, caramba. Né? Assim. Cara, você tem que fazer. É. Pô, sair de parafuso, cara. Porque uma coisa é você saber a técnica. Ah, é fácil. Né? Assim, a power off, não sei o que. Solta o... Leme pro lado contrário da curva. Aí você sai. Beleza? Vai fazer isso olhando pro chão. Vendo o chão crescer na sua frente. Exatamente. Putz. O papel aceita tudo. Exatamente. Eu exatamente explico a diferença de uma glissada, de uma derrapada. E eu falo, assim, do risco de você fazer uma derrapada, por exemplo, a baixa altura, em baixa velocidade, que é o que acontece exatamente quando tem um parafuso na final. Isso. O que eu falo? Pra quem tá aqui embaixo, olhar a acrobacia, é muito bonito. Mas quem tá lá em cima sabe toda a técnica que tem, todo o preparo, né? De vez em quando eu vejo o Heraldo passar ali com o avião, o cara nem olha pro lado. Também foi um compromisso que eu fiz quando eu fiz o meu curso. Eu me olhei no espelho, assim, falei pra mim mesmo, assim, porque quando eu falo isso, porque a gente é meio piloto, é meio maluco, né? Eu olhei pra mim e falei assim, você nunca vai fazer uma acrobacia numa aeronave que não seja acrobática. Exato. Seu Paulo Cefas. É isso aí. Perfeito. O que você acha, assim, tem visto na aviação geral a estrutura, a infra, assim, dos aeroportos? O que você acha que tem que melhorar? Qual que é a dificuldade que você enxerga, assim, como um piloto não profissionário ou desportivo, né? É porque isso é na prática, né? Na prática, assim. Essas percepções, não tem como. Olha, primeira coisa, por mais, assim, incrível que pareça, assim, muita gente não acredita nisso, mas eu falo isso com certeza absoluta de quem voou bastante pelo Brasil. Tem muita pista no Brasil. Não falta pista no Brasil. Claro que a gente queria que tivesse muito mais. Claro que a gente não tem tanta pista quanto tem nos Estados Unidos. É óbvio, né? Mas tem muita pista no Brasil. O que falta nas pistas brasileiras? Infraestrutura para receber o visitante. Eu acho que o famoso secapouso, sabe? Aquele barzinho que fica do lado da pista. Os americanos fazem muito isso, né? E eu sinto muitos americanos, não é porque eu sou americanófilo, não. É porque, pelo amor de Deus. Funciona. Funciona. Eles fazem. Eles sabem fazer esse negócio. Então, eles fazem muito o que eles chamam lá de $100 burger, né? Cara, pega o avião, voa meia hora, pousa, come um hambúrguer com os amigos e volta. Eu voo uma hora, gasto 100 dólares para comer um hambúrguer. Na verdade, é uma desculpa para voar, né? As pistas privadas brasileiras, que tem muita pista privada. Se você voa aqui para o interior de São Paulo, Mato Grosso, quando eu fui lá para o Araguaia, assim... Você não voa 10 minutos sem ter uma pista. É, exatamente. 5 minutos, vai. Pistas boas, pistas asfaltadas. Não é pistinha de terra, não. Pista boa. Mas, o dono dessa pista não pode explorar comercialmente. Então, que incentivo existe para construir uma pista? Ou até mesmo para receber visitantes nessa pista? Nenhum, né? Porque, claro, o cara tem o custo de manutenção, né? Então, eu acho que... Você me perguntou o que falta de infraestrutura. Falta isso. Falta que o dono de uma pista privada possa explorá-la comercialmente. Várias metas pessoais, né? Na aviação e, mais especificamente, com o meu canal. E uma das metas é essa de acabar com esse preconceito, com essa coisa. Preconceito. Achar que... Tirar esse mito, né, cara? Que aviação é coisa de milionário. Absurdo isso. Quem acha que... Quem não sabe, vai lá no meu canal. Tem um vídeo que chama... Quanto custa um avião experimental? Tem mais de 40 mil views lá. Vai lá olhar. Isso aí. E vai entender que não é uma coisa de milionário. Claro que não é como andar de bicicleta no parque. Para mim, é o seguinte. Avião mais rápido é como ejaculação precoce, entendeu? Vai te levar para o mesmo lugar, mas o prazer vai acabar mais rápido. Boa. Não corta, não. Então, assim, piloto automático, não vejo necessidade. Avião mais rápido, não precisa. Talvez não agora. Talvez, mais para frente e tal. Mais uma vantagem da aviação é essa, né? Tem para todos os gostos. Mas agora eu ainda estou curtindo muito, meu. E outra coisa, também eu gostava muito de asa baixa, né? Porque como eu era fã da aviação militar, eu gostava mais de avião de asa baixa e tal. E aí, quando eu comprei o meu primeiro asa alta, eu fiquei assim, não era exatamente o que eu queria. Mas hoje eu virei fã, porque voar na sombra não tem preço. Para fazer esses voos um pouco mais longos, numa aeronave de baixa performance como a minha, é fundamental você saber a direção do vento. Então, muitas vezes eu estou voando, eu fico navegando entre níveis para achar o mais adequado, né? Confortável, existe mesmo. Qual foi o voo mais longo, a navega mais longa, assim, que você já fez a viagem? A perna mais longa que eu fiz foi de quatro horas lá para Chapecó. Então, eu gosto muito de fazer o aerocamping, né? Que é isso. Vai com a barraca no avião, chega lá, pousa, monta a barraca embaixo da asa e dorme lá. Então, eu fiz isso lá no Clube de Voo Floresta, lá em Minas Gerais. Então, pessoal muito bacana lá, gosto muito deles lá. Uma pista de grama, assim, sensacional. Tem pista de grama que você fala, pô, isso aqui podia ser um campo de golfe, né? O Clube de Voo Floresta é assim. A Fazenda Ipuan também. Então, eu fui para lá em julho do ano passado, estava frio para burro. Fiz um voozinho daqui, eu saí daqui, fiz uma escala em São João del Rei, fui almoçar na cidade, passei, tirei algumas fotografias lá e tal. Aí, de lá, eu fui para o Clube de Voo Floresta. Montei a barraca lá e o pessoal, pô, tá frio, cara, vem dormir aqui dentro do hangar. Eu falei, não, aí, pô, eu vim até aqui para... Tem que ser real. Tem que ser de verdade. Para sofrer. Não é tão lento assim, senhor. Isso eu já fiz. Não dá bem, sem nós, né? Sem nós, é. Não dá bem. É, então, sim, mas ainda não dá para ir para Noronha, mas é um lugar que vai ser interessante. Vamos deixar em off. Ok. Deixem suas apostas aí, que a gente vai descobrir. Então, tem esse voo em especial que eu quero fazer já há bastante tempo e agora ele vai acontecer. E tem outro. Na verdade, eu estou organizando um evento. Fui convidado para organizar um evento aeronáutico e que eu também não posso falar os detalhes dele agora, porque exatamente ele está sendo preparado agora, né? Oba, tem festa na área. Festa, festa, festa. É mais do que festa. É mais do que festa. Ó, melhor ainda. Hoje eu vou uma média de 15 horas por semana, por mês. 15 horas por mês. É uma... É uma boa média. Boa, né? Eu acho pouco, mas... Quer aumentar isso aí. Dá quase 200 horas. Porque tem muita gente que voa 50 horas no ano, cara. Tem. É, eu sei. Tem, tem. É a média, é a média nacional. 50 horas por ano. Então, eu estou voando aí sempre nos últimos 4 anos aí, mais do que 100 horas por ano. A hora de voo do meu avião custa 100 dólares. E eu já fiz há algum tempo essa média e os custos subiram muito. Recentemente. Mas o dólar também subiu. Então, o que eu percebi é que continua bastante adequada. Bastante fiel essa média. Tomara que nunca aconteça. Mas eu tenho certeza que se eu varar isso... A maioria das vezes sai batendo a poeira do corpo e isso aí, tira uma selfie ainda. Se você não perder o controle em voo, a chance já é grande. É muito. Porque você pousar fora... É. Você vai ter alguma avaria. Quebrou. Vai desacelerar ali e você vai sair com vida. É. Quebrou. Mas se você perder o controle em voo... O perigo é o controle em voo. Você tem algum hobby? É... Eu adoro cozinhar. É... Eu moro com os meus filhos, então... Pô, eu queria ter tido o pai que eles têm. Porque eles comem muito, assim, e eles falam... Pai, sua comida é gostosa. É claro que eu fico muito feliz com isso, né? Mas eu realmente tenho prazer em cozinhar. Assim, eu gosto de experimentar coisas diferentes e tal. De vez em quando eu faço um drinkzinho diferente também. Tenho um barzinho montado em casa. Então, eu gosto de fazer isso. Eu sou motociclista também, né? Não estou conseguindo andar muito recentemente assim, mesmo por falta de tempo. Mas eu adoro. Já viajei muito. Já fui até o Uruguai de moto também. Gosto muito também. Gosto de acampar. Mesma coisa. Está difícil conciliar tudo isso. Mas tenho meu equipamento. De vez em quando, quando sobra um tempinho, eu vou. Quando eu consigo unir, então, as coisas. Vou de avião e levo a barraca. Então, melhor ainda. Eu já fiz muita coisa, assim. Eu... Eu já fui mergulhador durante muito tempo. Eu tenho o brevê de mergulhador avançado. Que legal, hein? É sensacional, hein? Então, porra, aqui no litoral de São Paulo, aqui, desde Ilha Bela, até Laje de Santos também, já mergulhei. Já viu tubarão por aí, já? Tubarão... Difícil, né? Tubarão eu vi uma vez na Flórida, que eu mergulhei uma vez lá. Naufragia? Já mergulhei naufragia? O meu cheque de mergulho avançado, porque num mergulho básico, você pode mergulhar até 10 metros de profundidade. No mergulho avançado, você já pode mergulhar até 30 metros de profundidade. Então, tudo tem técnicas, porque você tem que fazer a descompressão, etc., né? Não é assim tão simples. Tem um limite de tempo que você pode ficar. Mas, no meu cheque de mergulho avançado, eu mergulhei num naufragio que tem lá em Angra dos Reis, que chama Pinguino, que está a 30 metros de profundidade. Pô, que legal. E é um navio gigante, assim. Eu mergulhei duas vezes, fiquei encantado com a primeira, fui a segunda e... Eu também mergulhei. Assim que deu, foi a terceira e a quarta, cara. É uma experiência, assim, que, meu, não tem... É outro mundo. É outro mundo, é outra tribo, boa, boa. E aí, profissionalmente, eu fiz duas faculdades, fiz pós-graduação no Brasil, no exterior, tenho MBA nos Estados Unidos, enfim. Legal. Então, assim, eu não paro quieto. E a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que esse é o segredo. A vida é isso. Eu acho que esse é o segredo, inclusive, dá... Muita gente me fala assim, pô, você não parece que você tem a idade que você tem. E eu falo, é, porque eu não tenho, porque a minha mente é muito mais jovem. E, assim, sem nenhuma, né, assim, não tem a menor vontade de querer parecer garotão, né? Tanto que eu estou meio gordinho e tal, não estou nem aí. Mas a minha mente, eu faço questão de manter jovem. Eu prefiro que ela não pare. Sim, tá certo. Porque eu quero que lá na frente ela continue... Funcionando igual um jabiru. Gosto é gosto. É isso aí. Boa. É isso aí. Bacana, cara. Bacana. A gente agradece a presença do comando aí. Só enriqueceu o nosso canal aí. Muito, muito legal. Sigam lá. Parabéns. Muito obrigado pela participação. Eu te agradeço. Tem o Bora Voar também no YouTube. Bora a voar. Bora a voar. Tem vídeos aí muito bacanas, paisagens maravilhosas, dicas muito importantes. Muito bacana mesmo. Sigam lá. É legal, né? Dividir experiências. Segue lá. Muito bom. Pelo jeito vai ter que ser das próximas vezes. Exatamente. Das próximas vezes. Mas eu queria agradecer a vocês aí pelo convite. É muito legal poder falar sobre tudo isso. Porque... Trocar experiências. É muito bom. É uma satisfação pessoal. Contribuir por uma paixão que eu tenho, né? Eu falo, pô, eu queria ter tido isso. Quando eu era criança lá e que aconteceu tudo aquilo. Se eu tivesse acesso a essas informações que eu tento divulgar hoje, talvez naquela época eu tivesse optado mesmo pela Força Aérea. Sim. Então, se eu puder ajudar alguém hoje... Verdade. Essa é a ideia. Estou cumprindo meu papel. As portas estão abertas. Sempre que precisar, tiver uma coisa nova para divulgar, dar opa, né? Tudo que for relacionado à aviação. O ASUS Podcast está aí para recebê-los aí. Agradecer imensamente a sua participação. Não tenho o que falar. Parabéns pela história, por toda a conduta na aviação. E é isso que você falou. A sua história pode ter certeza que está incentivando várias pessoas aí a começar. Isso aí. Um cara de fibra, né? De confiante. Gostei. Muito bom. Parabéns, Cefas. Obrigado, Cefas. Boa.